A Silvia. Onde é que ela tá? A dona Silvia tá no quarto da dona Branca. Quer que eu vá chamar? Não precisa, eu saio o caminho. Mas vou voltar com a dona Maria Paola. Ah, Maria Louca. O que é que você tá fazendo aqui? Quem é que te dá uma surra, sua desgraçada? Cala a boca e se prepara pra apanhar. Faca com a sua rama! Solta! Faca com a sua! Me solta! O que é a Silvia? Mas já tá plantando de novo com quem? Quem é que tá lá em cima com ela? Ai, volta! Eu vou voltar pra apanhar! Ah! Ai! Ai, para! Ai, para! Sai, para! Sara, você tá me machucando! Sai! É para chicar mesmo, cara! É para tirar ação! Para que eu vou te provar! Eu vou até aprender! Eu vou te processar! Por enquanto! Vai só sair! Ai, para! Eu vou te ver quem é que vai falar! Vai! Vai ficar cheirinha! Ai, escuta! Solta! 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 Maria Paula que está com ela? É, chegou com uma cara e perguntou da Silvia, eu falei e ela saiu correndo. Passeio na praia, ela pensa que me engana. Ela deve ter ido se vingar porque ela foi abandonada pelo ferraço. Será que ela fez alguma maldade contra aquele menino? Me mete com o meu filho de novo! Me mete! Silvia, eu te arranco os olhos! Eu quebro todos os seus dentes! Você tá entendendo? Solta! Você tá ouvindo? Tá bom! Eu entendi! Me solta! Ai, que eu não vou mais tocar no teu filho! Sai! Será que você tá me machucando, seu imbecil? Para, por favor, que tá doendo! Eu sei que tá doendo! Eu sei que tá doendo, que tá vermelho! Eu sou inquirrota, doendo, sou imbecil! Quirrota! Horrorosa! Horrorosa! Para! Ai, ai! Só pra você aprender! Acimentei com jeito de seu tamanho! Deixa, deixa! Que a mulher pau acaba tendo porque a Silvia tá merecendo! Ai, ai! Ai, o que você me fez, ó, merda! Pra onde? Desculpa, doutora! Desculpa, mas... Desculpa, mas eu não evitava! Mexeu com meu filho, mexeu comigo, eu não deixo barato! Ah, tá, não se preocupe, minha filha! Qualquer mãe no seu lugar faria a mesma coisa! É, menos você! Não é que viu ela me batendo e não fez nada! O que que se pode fazer perante a força da natureza? Perante uma mãe, leoa defendendo sua cria! Uma outra leoa pra defender a própria cria! Você não precisa de ninguém que te defenda, Silvia! Aliás, você é expert em atacar! O que foi que ela fez com o seu filho? Fez nada porque não deu tempo! E agora acho que ela vai pensar dez vezes antes de tentar! Não pensa que vai ficar barato, não! Vocês vão me pagar! Vão! Vocês quem, minha querida? Essa coisa insignificante, o penteiro do filho dela! Traidor do ferraço e você, mamãezinha desnaturada! Todos vão pagar! O que é de vocês tá guardado, viu? Tá guardado! Sai da frente! Eu que é uma criatura desenchabida! Mas nem que eu tenha que gastar todos os meus cremes! Eu não vou ficar com a marca daquela mão pesada daquela mini baranga! Não vou! Fica calma, Silvia! Fica calma! Fica calma! Nada aconteceu! Nada! Nada! Nada que te impeça de acordar amanhã lindíssima! E entrar em ação de novo! Nada! Afinal, minha querida... Amanhã é um novo dia!